E pra você que está decorando sua casa, a Casa Grande Decorações está com 30% de desconto em toda a linha de imóveis que eles têm aqui. Você gosta de uma linha mais clássica como essa, um bonito conjunto estofado como esse? Você já encontra imóveis de design como esse aqui, olha que moderno, bonito, né? E aqui você vai também poder pagar em alguns planos especiais em até 10 vezes. Agora, realmente, com 30% de desconto, onde a loja sempre teve preço bom, o preço está melhor ainda. Aproveite, você tem um conjunto estofado como esse, olha que bonito, com essas almofadas soltas. Muito legal esse conjunto de 1.740, com os 30% de desconto, por apenas 1.218. Venha pra cá, você que vai casar, você que precisa de imóveis, teu apartamento aí está sem nada, venha que você vai comprar conjuntos estofados, você tem sala de jantar, tem aparadores, tem mesas de centro, tem bifes. Você tem, inclusive, olha, uma promoção muito legal, deixa eu mostrar essa primeiro. Que é essa mesa com seis cadeiras em ferro, a base em mármore de travertino, mais o ferro, tampo em vidro bisotado. Você tem esse conjunto, com mesas de seis cadeiras, estava saindo 1.530, agora por apenas 1.071 reais. É muito bonito um conjunto como esse. E pra você também ter apartamento pequeno, venha pra cá que você encontra móveis legais. Você tem, olha, esse conjunto estofado de três em dois lugares, esse aqui em Chenine. Olha o detalhe desse arco que faz do pé, fica bem bonito, né? Ele estava saindo por 2.180 e agora está saindo por apenas 1.526 reais. Esse preço que eu estou te passando, gente, é a vista com 30% de desconto. Agora, não está dando pra pagar a vista? Não tem problema. Venha aqui, você tem planos especiais até 10 vezes, como eu já te falei. Venha pra Casa Grande Decorações, gente, que é de segunda a sábado, das 9h30 às 19h. É na Rua da Moca, 2486, qualquer coisa, ligue 6694, 9466. Além disso, eles fazem restauração em móveis, você pode fazer pátina, você tem móvel em buia. Venha pra cá, porque realmente 30% de desconto em toda a linha é pra aproveitar e comprar muito, 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 muito. Casa Grande Decorações.